Taz, que resultados nós veremos dessa grande demanda pelas profissões tecnológicas e você vê sentido em toda essa polêmica em relação a esses comerciais que a gente exibiu aqui na matéria e outras também? A conversa é boa, Kari, acho que é importante conversar sobre isso, sabe? Não me parece, assim, que eu não chamaria isso de polêmica, porque o que importa é o seguinte, o comercial emociona ou não emociona? O comercial é legal, conta uma história ou não conta? Eu, olhando esse comercial, não é algo que eu fico chocado, nossa, nunca tinha visto um comercial desse. Quem gosta desse tipo de comercial, eu acho que talvez até funcione, não acho que seja algo que vai ficar para a história da publicidade esse comercial, entendeu? Agora, de novo, é louvável que o IAB levante essa questão para nós conversarmos aqui, mas não creio que você combinar como que se usa, é igual, como é que se usa efeitos especiais? Vamos fazer uma cartilha de uso de efeitos especiais? Efeito especial só funciona se tiver criatividade em quem está usando o efeito. Mesma coisa no caso da IA. Tem talvez uma particularidade que vale a pena deixar na mesa, que é o seguinte, se usou um filme que já tinha sido criado por outros autores, esses autores têm que ser remunerados. Aí a gritaria é absolutamente válida, porque muitos artistas, muitos locutores, pintores, gente que desenhou esse visual que nós vimos ali agora, foi reutilizado isso através de uma IA, dando uma cara nova, com novos brilhos, não sei o quê, mas esses autores têm que ser remunerados, reconhecidos e tudo mais. Agora, diante dessa demanda crescente por toda essa tecnologia, como é que a gente, você vê um caminho para o governo, por exemplo, conseguir promover uma requalificação eficaz da força de trabalho sem gerar desigualdade social? Porque quem não tem acesso a esse tipo de conhecimento, como é que vai fazer para sobreviver no mercado de trabalho, por exemplo, Dimas? Bom, acho que isso não é uma questão do governo, está certo? Vai ser uma questão que o mercado vai se acertar. Quando veio computador, agora acabou. Agora o homem está fora, a mulher está fora, agora é só o computador. Nós vimos que não é verdade. Não aconteceu como naquele filme em 2018, que era no espaço, que o computador tomou conta da nave. Agora, inteligência artificial é outra questão a ser discutida, está certo? É o mais instrumento a ser utilizado pelo ser humano, como uma ferramenta. Mas a grande questão é a seguinte, a máquina mais importante ainda hoje é a que está na frente do computador, que é o ser humano, que é inteligente, tem emoção, escreve, sente, sabe o que está errado, o que está certo. Isso não é inteligência artificial, isso é inteligência humana. Então, eu vou fazer uma coisa.